Olá pessoal, tudo bem? Uma pergunta, onde vocês estão registrando seus dados de leads e clientes? Se a resposta for em uma planilha de Excel, você precisa assistir esse vídeo. Sabe por quê? Pois não há como melhorar seus resultados em vendas se a sua empresa continua utilizando ferramentas pouco eficazes de gestão. A utilização de planilhas pode parecer fácil, em especial para estar dentro do orçamento e não mostrar grandes dificuldades na utilização. Mas será que elas ainda correspondem às demandas do mercado? Em muitas empresas, os gestores perdem cerca de uma hora do seu dia com essa atividade manual. Imagine então seus vendedores. Pense em quantas horas eles perdem por mês e multiplique por quantos gestores e vendedores você tem dentro da sua empresa. Percebeu quanto isso pode custar caro? Sairia muito mais barato, eficiente e assertivo utilizar algum sistema de gestão. Seja qual for o segmento de atuação da empresa, contato com controle de vendas e de negociações é de grande impacto para os resultados. Tomar decisões rápidas e ter fácil acesso às informações da empresa é medida essencial. Entre as principais vantagens da modernização do processo utilizando sistemas de gestão automatizados, tem-se facilidade de acesso às informações, ampla visualização das atividades da equipe de vendas, continuidade do processo, acesso às métricas e decisões mais precisas. Entre as principais queixas dos gestores ocasionadas pelo uso de planilhas de vendas no Excel, estão a inconsistência nos dados dos clientes, devido aos cadastros incompletos, o que interfere diretamente na abordagem. Além disso, as planilhas não têm uma boa visualização das etapas do funil de vendas, dificultando ainda a identificação dos números e onde ocorrem as falhas. Lembrando que dificilmente elas são acessíveis às outras áreas da empresa, como a de marketing. Isso é um problema, já que uma boa interação entre vendas e marketing é fundamental. Você já percebeu quantos problemas a utilização de planilhas de Excel pode trazer ao seu negócio. Mas imaginem o que agora vocês devem estar pensando. Qual a alternativa? Nós te falamos, um CRM de vendas. A aplicação de um bom sistema de vendas na sua empresa é capaz de reunir as informações sobre as suas vendas, a produtividade dos vendedores, a capacidade de planejar as suas metas e ter resultados confiáveis. Agora me conta, você já passou por algum tipo de transtorno com as planilhas, que poderia ter sido evitado caso houvesse um sistema mais automatizado para gerir e armazenar os seus dados no processo de vendas? Escreva aqui nos comentários, queremos saber. Espero que possamos ter te ajudado. E lembre-se, um CRM vai fazer com que a produtividade da sua empresa aumente e muito. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdo sobre vendas como esse. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.